Olá, seja bem-vindo a mais um Univerciência, o primeiro programa brasileiro de TV aberta e internet que é realizado por meio de uma parceria entre TVs e universidades públicas nordestinas. Vamos saber o que estão buscando os cientistas pelo Nordeste? Pesquisadores da Universidade Federal do Maranhão analisam a história do trabalho escravo. Cientistas da Universidade Estadual de Feira de Santana, na Bahia, discutem sobre a xenofobia. E veja também, uma pesquisa aponta que o ambiente sonoro pode interferir no ensino e aprendizagem. Vamos falar de um assunto chato, mas que precisa ser combatido. Você já ouviu falar sobre a xenofobia? Pois é um sentimento de hostilidade contra pessoas de diferentes culturas e territórios. E a professora da Universidade Estadual de Feira de Santana, Patrícia Navarro, fala pra gente de cinco coisas que todo mundo precisa saber sobre a xenofobia. Nós, seres humanos, a gente tem, queria pontuar aqui, a gente tem uma característica que é muito importante, muito relevante, que é a cultura. Todos os seres humanos têm cultura, todos os seres humanos são portadores de uma cultura. E pra que essa cultura exista, o ser humano precisa trocar entre si. O ser humano, a raça humana, precisa dessa troca para existir. Quando o ser humano nasce, ele já nasce num grupo sociocultural e esse grupo vai dar as diretrizes da vida dessas pessoas. A língua, os modos de agir, os mínimos detalhes da sua vida, digamos assim, da sua conduta cultural é dada a partir desse convívio, né? Desse convívio em cultura, vivendo a sua cultura. O antropólogo francês Claude Lévi-Strauss, ele tem uma teoria, né? Que é chamada teoria da aliança, que vai dizer que o ser humano, ele necessita estabelecer contato e firmar alianças e ter alianças com outros grupos para que a sua sociedade possa se perpetuar, né? E aí ele chama atenção para a questão do tabu do incesto, que é algo presente em todas as sociedades. É a única, segundo Lévi-Strauss, é a única regra que é comum a todas as sociedades humanas, né? Uns em maior grau, outros em menor grau, que é o tabu do incesto. E aí Lévi-Strauss vai dizer, isso acontece para que o ser humano não fique dentro do seu próprio grupo, ele consiga expandir, mesmo que não seja expandir para uma outra fronteira, mas para uma fronteira um pouco além daquela que seria a sua família nuclear. O etnocentrismo, como o nome está dizendo, étno, vem de étnico, né? De povo, de étnico, e centrismo vem de centro, ou seja, o etnocentrismo seria uma hipervalorização de um grupo, de um dado grupo, né? Um grupo que acha que o seu grupo, o seu povo, a sua cultura seria a medida de todas as coisas, né? É interessante que a gente diga que todos os povos, todas as comunidades, todos os grupos culturais humanos têm, em certa medida, são, em certa medida, etnocêntricos. A questão é que alguns, ao longo da história, usaram esse etnocentrismo, não para supervalorizar o seu grupo, ter o seu grupo, preservar a sua cultura, mas para destruir outras culturas, né? Ou seja, o meu é melhor, eu acho que o meu é melhor, o meu é mais interessante, e o seu é diferente, é ruim, e eu não quero, não quero conhecer, e ele precisa ser exterminado. A gente tem um grande exemplo disso, que foi o holocausto, né? O que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial com os judeus, com os ciganos, e com outros povos que eram considerados inferiores pelo nazismo. A xenofobia é isso, né? É a negação do outro, é a negação da possibilidade de contato com o outro, tanto o outro mais próximo, quanto o outro de outros países, isso ainda fica mais claro, né? Um outro teórico muito importante, que é o Friedrich Barthes, né? Quando ele fala sobre etnicidade, grupos étnicos e suas fronteiras, ele fala da fronteira étnica, né? Ou seja, é necessário a diferença, a gente ver a diferença, para que nós possamos afirmar a nossa identidade. Então, até para a gente firmar a nossa identidade, a nossa cultura, né? Retomando um pouco aquela questão que eu falei lá no início, da importância da cultura para o ser humano, né? É importante que a gente tenha a diferença, que a gente se depare com ela, para a gente fortalecer a nossa própria identidade. Porque as diferenças, elas são importantes, elas são fundamentais para a constituição até de nós como seres humanos, né? Desde os princípios da humanidade, dos princípios do que a gente pode chamar de início da raça humana no planeta, a gente necessitou dessas diferenças, né? De ter consciência dessas diferenças e de absorver essas diferenças para que nós possamos existir enquanto cultura e enquanto espécie humana. Uma análise sobre a trajetória dos trabalhadores rurais da Baixada Maranhense. A professora Flávia de Almeida, da Universidade Federal do Maranhão, faz uma análise sobre o assunto para a gente. Iniciamos o projeto ano passado, na verdade em 2019, segundo semestre de 2019, e tivemos o empendimento, infelizmente o ano passado, por conta da pandemia, de conseguir fazer o trabalho de campo. Mas o projeto tem um objetivo geral de compreender, a partir da trajetória de vida de trabalhadores e trabalhadoras rurais, práticas comunicativas utilizadas nas redes de aliciamento e denúncia de combate ao trabalho escravo no Maranhão, levando em consideração fluxos migratórios desses maranhenses que saem principalmente da Baixada. A gente já tem pesquisa nessas áreas e hoje a gente está trabalhando nessa perspectiva das leituras, do referencial bibliográfico, das estratégias do trabalho de campo, para que assim que a pandemia cessar, a gente conseguir chegar até os municípios da Baixada. A metodologia que a gente está utilizando nesse projeto de pesquisa é a de trabalho de campo, observação participante, a partir da memória e da história oral. Então a gente estudou já o semestre passado, junto aos alunos, vários textos referentes à memória, histórias de vida, narrativas de vida, história oral, e a gente busca agora construir a partir da literatura elementos importantes que contem a história das pessoas. A gente tem essa estratégia agora, porque por conta da pandemia estamos imobilizados de ir para campo, então a gente tem feito um levantamento documental da Baixada Maranhense para se apropriar mais da região, dos costumes, da cultura, e também fazendo de alguns contatos intermediados pelo movimento social para ir abrindo o caminho para esse trabalho de campo que a gente pretende fazer assim que a pandemia deixar, se não no final deste ano de 2021, no ano de 2002, uma vez que o projeto tem vigência até o final de 2022. Bom, esse projeto, embora ele esteja lotado no departamento de comunicação, ele é interdisciplinar. Temos lá estudantes de serviço social, ciências sociais, doutorado em políticas públicas da UFMA, historiadores, jornalistas, psicólogos, todos são bem-vindos para pensar nessa temática do trabalho escravo, da migração e dessas práticas comunicativas desses trabalhadores e trabalhadoras. Trabalhar interdisciplinaridade é muito bom para a gente dar uma qualidade às nossas investigações, o nosso objeto amplia porque ele usa outras lupas para além da lupa, no caso, do nosso campo da comunicação, mas é um desafio muito grande porque a gente trabalha com olhares diferentes sobre o mesmo objeto, mas a gente acredita que é muito rico nessa perspectiva, tanto para mim, quanto coordenadora do projeto, quanto para os pesquisadores que estão no projeto aprenderem uns com os outros a partir dos lugares de fala e de ver e dos modos de contar diferentes. Então está sendo uma experiência muito interessante. E daqui a pouco a gente volta com mais Univerciência trazendo informações a respeito das pesquisas científicas no Nordeste. Até já! Imagine um aplicativo que promete facilitar o registro de ocorrências policiais militares. Pois graças a um projeto desenvolvido pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano, na cidade de Guanambi, isso agora será possível. Foi construído um acordo formal entre o Instituto Federal Baiano e o 17º Batalhão de Polícia Militar da Bahia. Esse acordo, ele permitia que nós, equipe de desenvolvimento, conseguíssemos compreender todas as etapas do processo de gestão de ocorrências policiais, né? Desde como ela era gerada até como ela era tratada posteriormente. O diferencial do aplicativo é porque o policial, ele pode fazer esse registro dessas ocorrências de forma offline. Ou seja, se ele vai para um local remoto, distante, que ele não tem acesso à internet, ele pode registrar a ocorrência, que ela vai ficar registrada localmente no aplicativo. E logo quando ele se conectar, chegar a um local que ele pode acessar a internet, o aplicativo vai fazer o lançamento dessas modificações, desses registros no banco de dados. Compreendendo a mecânica da gestão das ocorrências policiais, nós percebemos que as ocorrências, elas são divididas em duas partes. Uma parte mais estratégica e uma parte mais operacional. Essa parte estratégica, ela cabe analisar as ocorrências que foram executadas, analisar essas ocorrências e transformar essas ocorrências em gráficos, em inteligência, que possam servir como base para que as pessoas responsáveis pela gestão da segurança pública possam tomar melhores decisões. E existir uma parte operacional. Essa parte operacional é onde o policial em campo, ele vai preencher todos os dados necessários de uma ocorrência policial. Data, dia, tempo, horário, ele pode armazenar informações de localização e essa informação a gente consegue extrair via GPS a informação de geolocalização dele, as coordenadas geográficas. O policial, ele pode adicionar todos os elementos de uma ocorrência policial, sejam envolvidos, sejam itens furtados, sejam drogas apreendidas, documentos encontrados. Ele pode também tirar fotos de determinadas circunstâncias e anexar essas fotos à ocorrência. Uma vez que a ocorrência é fechada, essa ocorrência agora vira dado, que vai ser analisada na interface estratégica. Lá na interface estratégica, tanto quanto no aplicativo, existe a possibilidade de você gerar um documento daquela ocorrência. Em determinadas circunstâncias, você precisa, por exemplo, em acidentes de trânsito, você precisa gerar um documento a qual alguém, uma testemunha ou a pessoa envolvida precisa assinar. É fundamental que empresas públicas sejam parceiras de entidades de pesquisa, como o Instituto Baiano, como a Uneb, como a Ufba, como as universidades por aí afora. Então, eu acredito que, se as empresas públicas chegam mais próximo das entidades de fomento de tecnologia, como o Instituto Federal, os institutos federais, e dizem, ó, nós temos esse problema, vocês conseguem resolver? A gente pode tentar resolver. Porém, se a gente não conseguir saber que existem problemas, esses problemas nunca vão ser resolvidos. Então, como eu já falei e repito, essa aproximação, ela é fundamental. A gente espera realmente que esse projeto, esse aplicativo, ele seja realmente difundido por todo o Estado da Bahia, porque é um aplicativo extremamente eficiente e que, como eu falei, vai otimizar os meios operacionais, vai otimizar o emprego do policial na rua e vai dar maior celeridade ao atendimento dessas ocorrências policiais. A poluição sonora é um problema que sempre faz parte das grandes cidades. E para entender melhor o impacto disso, um pesquisador da Universidade Federal do Maranhão constatou que o pouco equilíbrio do ambiente sonoro pode impactar negativamente, por exemplo, no ensino e aprendizagem. Olá, é um prazer poder estar aqui falando um pouco do nosso trabalho de pesquisa, do nosso grupo de estudos e pesquisa em ecologia sonora, o GEPS, e falar um pouquinho do trabalho da professora Elma com uma pesquisa empreendida no Liceu Maranhense, treias de sons do Liceu. Foi uma pesquisa defendida no passado, feita em 2019 e 2020, defendida no finalzinho do ano passado, de 2020, e foi muito bem avaliada pela banca, pelos nossos colegas que participaram, quer dizer, um colega da USP e um do UFRJ. E o trabalho evidenciou que sim, um ambiente sonoro pouco equilibrado influencia diretamente no processo de ensino e aprendizagem, ou seja, na qualidade de ensino construída com os alunos. Por outro lado, percebeu-se que um estudo acerca da paisagem sonora ampliou o universo auditivo dos alunos, quer dizer, isso pode influenciar também diretamente no cuidado com que as pessoas passam a perceber o ambiente sonico, passam a perceber o ambiente sonoro. Então, foi muito interessante o trabalho empreendido. Os estudos acerca da paisagem sonora têm inter-relações, têm relações com vários campos de estudos. E como podem ser essas relações? Por exemplo, a acuidade sonora é algo que a gente trabalha pouco. O som se dissipa no ar. Então, as pessoas às vezes se incomodam com o som, mas logo ele vai passar, ele vai embora. Só que a OMS comprova que níveis acima de 85 decibéis por oito horas seguidas durante dez anos leva à surdez irreversível do ser humano. E nós estamos cada dia mais ficando surdos. Cada dia que passa, os níveis sonoros são mais elevados e nós estamos expostos a eles. Isso se dá por falta de educação musical na escola, por falta de estudos, por falta de incentivo à acuidade sonora. Isso é o que nós pensamos e defendemos e como Schaefer também, que é o principal teórico que nós estudamos, defende isso. de que forma isso tem impactado nas instituições de ensino, de que forma esses estudos têm impactado. Olha, é impressionante perceber o quanto as pessoas estão desatentas ao universo sonoro. E quando elas têm acesso a algum tipo de informação desse tipo, de que a poluição sonora causa surdez irreversível, que o ambiente sonoro acima de 85 decibéis é muito nocivo, que é quase impossível aprender alguma coisa numa sala de aula com 60 decibéis, 70 decibéis, as pessoas ficam impressionadas e passam a se preocupar um pouco mais. Então, a difusão, a divulgação dos dados de pesquisas como essa que nós fizemos aqui no liceu, que a Elma empreendeu no liceu e orientei, a divulgação disso, o retorno disso para a sociedade é imprescindível, porque a partir desse retorno se toma uma postura diferente. Então, é impressionante como colegas de outras áreas, como os alunos, como os pais, como a sociedade como um todo, quando tem a possibilidade de ler um artigo ou de escutar uma palestra ou de ouvir um conteúdo na internet, um podcast ou assistir a um vídeo no YouTube sobre isso, se tornam um pouco mais atentas. Isso já é um movimento muito interessante. E daqui a pouco a gente volta com mais Universiência. Fique com a gente! Agora, olha só que interessante. Uma turma da Universidade Federal do Recôncavo Baiano busca educar através de um certo estilo musical. Conheça mais sobre o EducaRap, que mistura poesia, arte, música e transformação social. Pensar hip-hop é pensar cultura. Então a gente enxerga o movimento cultural de forma ampla, não só voltado para o rap. Assim como o hip-hop, existem outras culturas, outras artes que são marginalizadas, que são deixadas à margem. O hip-hop é o colo, vento nas favelas, nas tepias ali, na rua, onde a cultura, político, narcrista, fora, ditadura! Esse é o objetivo de um projeto EducaRap, que é oportunizar, visibilizar, e agregar, enriquecer a cultura do repôncavo. Bom, meu nome é Roger, sou conhecido como R-Vance, no movimento Nantil, e no movimento hip-hop da Bahia. E atualmente sou apresentador do programa Rap é o Som, na Santa Cruz FM, coordenador do projeto EducaRap. Então o EducaRap surge lá em 2019, quando ele é oficializado, burocraticamente, ele nasce em 31 de outubro de 2019. E o objetivo do EducaRap, naquela época, era trabalhar o rap, ou o hip-hop, na perspectiva da educação, fazendo oficinas de rima, oficinas de grafite, de dança, com os b-boys, com as b-girls, e de DJ. Só que aí veio a pandemia, e a gente não conseguiu realizar essas atividades nas escolas, que era o objetivo principal do EducaRap. E de lá pra cá, foram surgindo outras oportunidades, como estar na Santa Cruz FM, e fazer o programa Rap é o Som. O primeiro contato com o EducaRap foi um convite para fazer uma música Fica em Casa, no começo da pandemia. É, foi um desafio para mim, porque até então não tinha composição, nada voltado para o rap. Fui conhecer esse projeto, conheci o Rap é o Som, e hoje também sou uma das integrantes da equipe, no Momento Lírico, que é o Momento de Poesia, na Rádio Santa Cruz FM, também dentro do programa Rap é o Som. O EducaRap, ele chegou na minha vida, assim, de uma forma espontânea. Uma certa vez, num colégio onde eu estudo, teve um projeto chamado Transforma E, que é um projeto que trouxe várias oficinas de artes, de tubantes, e também teve apresentações de estudantes. Nesse projeto, que eu conheci o EducaRap, no qual me abraçou e me acolheu como estudante. Procuro fortalecer todos os meus aliados com a magia do amor. Sempre trilhando em meus passos, desvio dos estilhaços e mostra eles meu som. É só rajada de rap, mano, isso é rap do bom. Então, a gente consegue ocupar as escolas, consegue ter acesso às escolas, quando a gente apresenta uma proposta de rap educativo, com essa perspectiva educativa. e quando a gente realiza a Batalha da Escola na UFRB, a gente consegue trazer esses jovens secundaristas, esses jovens estudantes, esses jovens de periferia para dentro da universidade, para vivenciar esse espaço. Porque a partir do momento que a gente aproxima o hip-hop da universidade, a gente está trazendo o Estado para próximo dessa cultura popular. Essa ponte que o Educar Rap faz entre a comunidade e a UFRB, acho muito importante de estar levando MCs da cidade para o programa de rádio, MCs da cidade para eventos da universidade. Eu acho essa troca muito importante, fortalecedora, Salve, família! Boa noite a todos e todas! Aqui quem está na voz é R. Vance! É importante destacar que no Rap ao Som a gente procura trabalhar temas, não só como hip-hop, mas como a política, como a educação, como o meio ambiente. A gente busca fazer um programa transversal e é isso, interagindo ali com os ouvintes da melhor maneira. É, então fica ligadinho com a gente que agora começou ao seu programa de rap favorito. Uma vez que a gente tem um programa no rádio, essa ferramenta maravilhosa que ainda é a grande comunicação do mundo, o mundo ainda fala pelo rádio. Então, essa abertura que o rádio pode dar para enriquecer a cultura para todos nós, eu acho que é fundamental o rap estar no rádio na região do Refúgio Calvo da Bahia. ser o MC favorito apresentador do programa Rap é o Som aqui na rádio Santa Cruz FM. É, antes eu não tinha tanta vontade de cursar, né? De fazer um curso, de ingressar na universidade. Antes eu não tinha tanta vontade, eu sonhava bem pouco. Porém, depois que o EducaRap chegou em mim, o EducaRap chegou em mim falando assim, olha, você está pensando muito baixo. Dessa forma, eu tive a vontade de querer estudar mais, entendeu? de querer entrar na universidade. Rap corre na minha veia, mano, eu faço fumaça, escrevo dentro de casa toda a minha caminhada, vivendo longe de traça, são sugadores de almas que vagam pelas quebradas. Basicamente isso. E o Univerciência de hoje fica por aqui. Muito obrigada por sua companhia. A gente tem um encontro marcado na próxima edição. Até lá! Legenda Adriana Zanotto